Salve rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, queria passar um recado muito da hora pra você aí, você vai me agradecer por esse recado. Você aí meu querido, que sempre quis comprar aquele seu adesivo de flogão, tipo esse adesivo aqui ó, se liga aqui ó, que tá no parabarro do malandragem da galera do comboio do sul. Você sempre quis comprar esse adesivo e nunca teve oportunidade, nunca soube aonde comprar, agora você tem essa oportunidade. No site Olhares Adesivos, tá fechando parceria com vários flogões aí e tá representando os adesivos dele lá no site. Então você quer comprar um adesivo igual esse aqui ó, tem lá no site da Olhares Adesivos, tá aqui na descrição o link deles, você consegue entrar lá e comprar os mais diversos adesivos que você quiser. E uma outra coisa muito legal, você aí, criador de adesivo, você que tem aquelas mentes abertas, sabe aqueles guris bem criativos, que cria adesivos aí e nunca teve uma oportunidade de vender os seus adesivos, eu tenho a oportunidade pra você agora meu jovem. O site Olhares Adesivos tá fechando parceria com vários criadores de adesivos aí, então você cria as artes, passa pro cara da Olhares Adesivos e ele vai vender os teus adesivos no site dele e vai te pagar por isso meu querido. Como que funciona isso? Entra em contato lá, o link da Olhares tá aqui debaixo, entra em contato, manda uma mensagem pra equipe deles lá, que ele te explica certinho como funciona isso. Você cria os adesivos, ele vende os teus adesivos e te paga por isso. Olha que show de bola? Melhor que isso, só dinheiro achado. Agora vamos embora pro vídeo. Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vinda a este canal do Salveiro do Raul. Chegando a hora de nós dar aquele confere na estrada rapaziada, ó. Chegando aqui no pátio da polícia, vamos parar pra dar aquela conferida marota, se tá tudo em ordem. Por isso aí eu não tive essa ideia não, tá cheio de caminhão aí, ó. A gente sempre usa o pátio da polícia, esses lugares assim pra dar uma paradinha. Que é mais amplo, né galera, é mais seguro também. Ó, que treinão da traseira aqui daí, ó. Vai se livrando, olha lá. Um arama a turma aí, ó. Ainda bem comer um antiguinho, senão não ia caber aqui. Voltio? Vai lá, be lá. É, vamos filmar as carretas passando por si, né. Fechar um bonita pra viagem. Ó. Aí, ó. Ó o outro de trás. Transmiamoto. Ó. Ah, lá. Nós temos cada tijolo ali nos moleiros dele, que você tá doido. Vamos lá, vamos dar um confere. Ai, ai. Funcionamentinho, ó. Tudo de bom. Pneu furado, piazada. A única coisa que você procura, mas não quer encontrar. Ó o malandro aí, ó. Dá um confere na carga também. Carguinha meio... Zica dos baile pra carregar. O camelo tá sujo, hein, galera. Nossa senhora. Sempre dão uma volta completa nele, ó. Dá uma olhada geral, né. Agora nós dá mais uma conferidinha nas cordas só. Que daqui no destino é um passo. Aceleradinha vai tá lá. Ó. As cordinhas tudo firme. A bobina redonda aqui, ó. Os caras pregam assim, ó. Pra facilitar de... Pra ela não correr pra frente, né. Aqui atrás tem umas também. Vou mostrar pra vocês aí. Aí, ó. Marradinha. Tudo de bom, filho. Como essa caixaria deles continua rasgar muita lona, a gente põe uma lona mais velha. Só pra não molhar muita mercadoria. Porque não tem problema, na verdade, se a mercadoria molhar, né. Ela... É... Porque ela tá dentro de caixa de papelão, então o pessoal pede pra não deixar molhar muito. Mas, na verdade, é... É só o filé, não dá nada, não. Vou mostrar pra vocês uma lona de longe aqui pra não poder seguir viagem. Aí, ó. Tamo aqui na... No Casa Verde. Eu ia falar cidade do Casa Verde, mas eu não sei se aqui é a cidade até hoje. Confesso pra vocês que eu não... Não procurei saber. Tamo simbora? O sol tá bonito, hein, galera. Ai, que olho bonito desse guri. Eita, piazão, velho bonito. Você tá doido? Agora nós tomamos aquela água. E tudo de bom. Tamo simbora, piazão. Setinha ligada. Ó. Segundinha, foi. Um pouquinho, puxa a terceirinha. E assim não é vamo, piazão. E assim não é vamo. Vou chegar ali pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fazer a descarga. Ainda hoje, se Deus quiser, saí de madrugada de casa. Agora são 9h35 da manhã. Horário de Brasília. Mais precisamente, 8h35 horário sul-mato-grossense. Vou chegar lá, ver volta de meio-dia. Aí depois do almoço eu descarrego lá. Se tudo correr, tem o que deve correr. Essa é a paradinha que a gente sempre faz. E muitos vídeos eu mostro pra vocês aí. A gente tem um certo costume de parar, dar um confere no caminhão. Descer também pra poder dar uma andada, cara. Você fica muito tempo sentado, galera. Começa a doer o corpo, né, cara. Dá a bunda, dá as costas. E aí até os médicos recomendam, né, pra você poder parar cada tantos km, dar uma andadinha, tomar uma água. Aproveita pra dar um conferezinho no caminhão, como eu falei. Ver se não tem nada fora do clube. Tipo um pneu furado, um parafusão no pneu, uma coisa caindo, corda solta. Dá um conferezinho e bota pressão no cabeçote de novo. Daqui lá, né, eu vou... Não é muito tempo não, né, é muito longe também. Eu vou chegar pra almoçar lá. E aí, a gente, ó, vou lá do Sul, já ligo pro cliente, ó. Tá chegando, meu querido. Essa carga era pra ter... Eu ter vindo ontem, domingo, né, hoje é segunda-feira. Mas os caras ali é muito enrolado pra descarregar de manhã. Então eu preferi vir hoje, madrugada, e aí descarrega ali depois do almoço. Aí, ó, só marcar a próxima pra retorgar de novo. E assim ainda vamos trabalhando, hein, rapaziada. Essa é uma coisa, ela é bem esquisita, sabe, bem ruim. Então a gente tá se virando como pote. Nem sempre fazendo o que gosta, mas tem que se virar. Gostando ou não gostando, se conta bem, espiazada. Se conta bem, se. E alguns planos novos aí também, que talvez vocês não vão gostar muito. Mas fazer o que? Isso é a minha vida, né? Se nem eu tô gostando, isso é imagina vocês. Ai, ai, ai. Hoje o dia... 1 de julho. Esqueci qual era, tá? 1 de julho. Provavelmente vou conseguir postar esse vídeo amanhã pra vocês, dia 2 de julho. E eu já tenho um vídeo programado pra hoje, que eu deixei ontem, programado pra hoje de viagem. Então vamos encerrando esse aqui por aqui, que daí fica meio curtinho, fica muito longo. Fica mais fácil de eu publicar diretamente da estrada. Aquele abraço, rapaziada, nessas redes sociais. Na descrição do vídeo, mais um videozinho daqueles da série que a gente grava diretamente da estrada e já publica pra vocês. Obrigado a quem sempre nos acompanha aqui. Obrigado pelo seu like, pelo seu dislike. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal. E ativa o agulho das notificações. O YouTube mudou um pouco essa questão das notificações, tá, galera? Então ele só notifica agora se você escolher ser notificado ou se você tiver costume de dar like nos vídeos. Aí o YouTube entende que se você dá like, você gosta do canal. Se você gosta do canal, sinal que você quer ser notificado desse canal, entendeu? Então o YouTube passou a tomar essas medidas aí nos últimos meses. Por isso que muita gente reclama aí que não recebe notificação. Às vezes é por causa dessas mudanças, isso. Beleza? Que ele abração de sempre. Até o próximo vídeo aí. Salve, Raul. Valeu!